Você gosta de girassóis? Gosta? Então você vai amar essa história! Essa história que eu vou contar, girassolino de Mariana Dyer, Raul Marques e ilustrações Luana Chinaglia. A rotina cheia de vida no canteiro dos girassóis, cultivada no jardim da casa dos carpinteiros, no bairro da Esperança, cidade do infinito. Foi quebrada naquela quarta-feira. Uma família de joaninhas chegou sem avisar, espalhando suas bolinhas nas folhas verdes. Entre risadinhas e conversas animadas, instalou ali o seu novo lar. Girassolino ficou encantado com a graça e a beleza das novas vizinhas, que faziam cosquinhas nos caules das flores, enquanto subiam para as pétalas. Do alto da sua baixa estatura, onde não permitia alcançar os outros girassóis, observava com atenção qualquer novidade que surgisse. Entre as sombras dos irmãos que miravam o céu, pequeno e tímido, girassolino tentava esticar para alcançar mais longe. Só conhecia o mundo pelas animadas abelhas e por outros viajantes de passagem. Ninguém parecia se importar com ele, que crescia entre as flores. Os irmãos fortes e amarelos passavam o dia acompanhando a rota do sol. Numa manhã, quando o girassolino se espreguiçava e mirava alguns raios solares que alcançavam o seu cantinho, um mal-morado grilo com um pulo certeiro pulou em sua cabeça e esfregou as perninhas. Ora, ora, o que eu vejo? Que girassol estranho! Que cor bizarra! E com outro pulo, escapou tão rápido quanto chegou. Girassolino sentiu como se o vento parasse de soprar e o som do jardim sumisse de vez. Percebeu que com pétalas de um alaranjado vibrante, era diferente dos outros girassóis. Durante uma semana, ficou pensativo, tentando entender o que deu errado. Perdeu a vontade de rir das bobeiras da Violeta e das anedotas do copo de leite. Ao meio-dia, sentiu uma sensação engraçada e viu uma das joaninhas se acomodar em suas pétalas. Sim, aqui está bom! Tagarelou por horas e contou fofocas do gramado. Até o segredo da begônia e do caracol a espertinha sabia. Curioso e calado, girassolino escutava Nininha, mas um sentimento desviava o seu pensamento. Olhou para os irmãos que acordavam cedo para acompanhar o espetáculo da Alvorada. Comparou o seu tamanho, a sua cor e se achou fraco, esquisito, sem graça. Entendeu que nem todos têm a mesma oportunidade de admirar o sol inteiro, grandioso e brilhante. Nem de despertar tanto elogio e respeito como as mais amarelas e belas flores do jardim. Nininha bateu as asas ligeiras e foi para a grama. Eu volto, hein? Me espera! Girassolino ora ficava encolhido, ora pensava em planos ousados. E se eu me pintar com pólen amarelo? E se eu afastar as folhas e para o sol me ver, hein? E se eu esticar as raízes até alcançar? E aí eu posso ficar alto igual meus irmãos. Concluiu que o esforço seria em vão. Ao se esconder sobre a sombra, reparou no soprar da ventania e nas gotas grossas que caíam, causando alvoroço no canteiro dos girassóis. Ufa! Foi um bom banho! Ai, foi mesmo! Que bom! Você fala! Aquele sentimento ainda incomodava, mas a Joaninha era tão cativante que ele apostou na nova amizade. Ela escutou com atenção a história do amigo, que sentia vergonha de ser do jeito que era. Ah, eu queria ser grande! Eu queria enxergar a beleza do céu, que tanto falam! O dia estava no fim e Nininha ainda ouvia com atenção. Ah, entendi! Ele lembrou também das lagartas, que eram tão desengonçadas, mas determinadas. Construíam seu casulo e depois saíam com asas lindas e deslumbrantes. Girassolino falou, falou, falou das rosas, dos cactos, de tantos seres diferentes e até se empolgou. Enquanto falava, sua voz ganhava força e foi se sentindo cada vez maior e mais forte. Então, no final da tarde, Girassolino parou, pensou, respirou e sorriu calmamente para sua amiga Joaninha. E depois, encarando a todos, gritou, Com licença, eu preciso ver uma coisa! Surpresos, os outros girassóis se entreolharam e inclinaram os caules o máximo que puderam. Então, os olhos de Girassolino alcançaram além. Ao longe, o sol encerrava o dia com uma imagem fascinante. O jardim inteiro ficou em silêncio para admirar aquele majestoso sol alaranjado e vibrante.